meus amigos você vai cantar no meu espé rapaz imagem atrás de mim ali ó tem ali paradinha ó ó olha lá ó dá um zoom pra você ver desceu desceu ali ó olha lá, de mão vazia, só fica assim quando está de mão aqui ó, lá vem ela ali ó você já vê ela passar ali ó olha pra aí, lá vem ela ali ó, ali apareceu ó, ali no peixe de maria, ó lá, foi pro limpo ó lá, aí ó já passou, tá cheio de dinambu aqui o mesmo lugar daquele dia que eu gravei os vídeos chamando né, já responderam, vamos ver se vem e hoje, eu estou equipado, viu, hoje não estou de mão vazia não você vai ver, mesmo horário mais ou menos e não vão aparecer vamos aguardar e ver se elas vêm hoje que eu estou com a máquina na mão ó, está chamando longe, vou começar a chamar para ver se ela vem vou ver se vai vir olá pessoal, amanhã cedo aqui ó nessa matinha agora eu consegui pegar o anambu, muito trabalho mato fechado mas eu consegui o anambu pé vermelho ela está eu vou pausar pegar ela ela está viva aí meus amigos, aqui tem esse mato aqui tem muita anambu muito anambu bastante é muita está chovendo, quando chove, dá uma chuvinha elas aparecem quando dá uma chuvinha elas aparecem cantando para todo lado pronto meus amigos, está aí o resultado eu acredito que é a primeira anambu pé vermelho com essa B19 é a primeira está aí ó frito garantido logo pela manhã vim de tardezinha estava vim de tardezinha não deu certo mas hoje pela manhã deu a chuvinha à noite ela ficou arisca aí eu vim consegui fazer essa proeza aí o round usei o round está aí o resultado depois eu vou ver se eu coloco fazendo frito dela também mas está aí ó se inscreva comente deixe seu joinha um forte abraço você que não gosta desse conteúdo não assista turma aqui é uma cultura nossa é a gente foi criado desta forma aqui é a roça interior então a gente tem essa cultura se inscreva comente deixe seu joinha tchau 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 tchau